Imagine mais de 6 milhões de pessoas construindo juntas um mundo com mais cooperação, pertencimento, responsabilidade social e justiça financeira. Este é o CICOB, Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil. Hoje, somos centenas de cooperativas financeiras com atuação em todos os estados brasileiros, sempre regidas por estes valores. Na noite desta última sexta-feira, o CICOB Credinter inaugurou sua 13ª Agência Física na cidade de Artur Nogueira, interior de São Paulo. Esta foi a primeira dentre as seis novas agências a serem abertas em breve, de acordo com o plano de expansão. O evento teve a presença de autoridades da cidade, como o Sr. Lucas Cia, prefeito de Artur Nogueira, e o Sr. Ricardo Riele Duzzi, presidente da Associação Comercial de Artur Nogueira. Além da presença do Dr. Leonardo Diogo, presidente do CICOB Nosso Crédito, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, e coordenador da Unidade Administrativa Regional. Nós demonstramos a nossa gratidão pela acolhida da cidade de Artur Nogueira ao CICOB Credinter. O CICOB Credinter é uma cooperativa muito bem administrada, que gera bons resultados e tem uma característica ímpar, que é a melhor acolhida, tanto no ambiente físico, por isso que hoje nós estamos num momento festivo de inauguração de uma agência nessa municipalidade, mas também acolhida nos canais digitais. E o CICOB Credinter, de fato, aplica uma verdadeira missão do CICOB, que é conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Dessa forma, eu quero agradecer ao Luiz Ribeiro Dias Filho, presidente do CICOB Credinter, agradecer a todos e sua equipe, os conselheiros, por esse investimento, por esse propósito tão bom que está sendo feito na cidade de Artur Nogueira. É um momento realmente muito gratificante, porque é o encontro de uma grande instituição com uma grande região. E com certeza, desse encontro, nós teremos aí muito sucesso, muita prosperidade e grandes histórias de sucesso que serão experimentadas e contadas aí para o futuro. Parabéns, CICOB Credinter, parabéns, Artur Nogueira. E com muita alegria estamos aqui em Artur Nogueira hoje, nesse dia 8 de abril, inaugurando nossa agência física. Já trabalhamos aqui na cidade há algum tempo, nossa gerente está aqui, a Letícia, mas agora, de fato, temos a nossa casa para receber nosso cooperado e a comunidade inteira de Artur Nogueira. Queremos trazer muita gente aqui para poder participar desse sistema financeiro de crédito cooperativo, com muita alegria e muito prazer. Esperamos evoluir, assim como a comunidade, estamos caminhando junto com a comunidade aqui em Artur Nogueira e região. Muito prazer nosso poder estar aqui hoje realizando esse sonho, que é nosso, o CICOB Credinter, com 30 anos agora completando esse ano. E vamos fazer agora a expansão aqui no Estado de São Paulo, já é a nossa sétima agência no Estado de São Paulo. Temos mais seis ainda esse ano. A gente tem uma satisfação imensa estar aqui inaugurando essa agência hoje. Nós já vimos há um ano atrás prospectando negócio para trazer a ideia, a visão da cooperativa para a comunidade. E para nós também é muito importante essa inauguração hoje, porque no domingo o Artur Nogueira comemora seus 73 anos. E para a gente é uma forma de presentear a comunidade com essa inauguração dessa agência. É uma agência nova, num conceito novo, onde os associados podem se sentir à vontade, é como se sentisse em casa, que é para se sentir como se fosse em casa, justamente para que ele aproveite de todos os benefícios da cooperativa. O sistema de cooperativas de crédito do Brasil vai aumentando cada vez mais, e para nós é importante demais essa expansão. A Artur Nogueira é hoje, mas virão muitas novas agências pela região em breve. Eu sou um cooperativista, assim, muito, acredito muito no sistema, acho que nós vamos ser um balizador financeiro. Então, cada evento desse, cada agência nova que a gente está abrindo, é um sonho que está se realizando, né? E para a gente que tinha um sonho cooperativista, quanto mais a gente for crescendo, mais fazendo, é se realizando o sonho. E eu não tenho dúvida que a cooperativa aqui da Artur Nogueira vai ser um sucesso. É uma grande satisfação representar a cooperativa Cicobi Crédito Inter aqui em Artur Nogueira, com uma equipe maravilhosa que vai colaborar conosco para fazer o melhor atendimento aos nossos cooperados, a trazer justiça financeira para os nossos cooperados, né? Com taxas reduzidas, condições diferenciadas de um banco privado, né? É uma cooperativa de crédito que se preocupa com a comunidade. Estamos prontos para atender o pequeno, o médio, o grande empresário, o produtor rural, o estudante, enfim, todos que queiram participar, que queiram se associar. A satisfação é enorme. Primeiro, pelo Cicobi estar aqui presente numa data tão festiva, 73 anos da comunidade, da cidade. E o Cicobi, por ser uma cooperativa de crédito que participa, ela está integrada integralmente com a comunidade de Artur Nogueira. E Artur Nogueira tem nos acolhido de braços abertos. É uma satisfação enorme apresentar os produtos, os produtos financeiros e produtos que podem atender a todos, todos os segmentos, desde a pessoa jurídica, desde a pessoa física, o produtor rural. Estamos aqui de braços abertos. E se receberem a Artur Nogueira, para nós, é uma realização muito grande. Estamos aqui para fazer parcerias na cidade, atender a comunidade, as demandas da comunidade. Como eu disse na minha fala, a cooperativa é do cooperado. Não existe uma coisa a ser feita só para uma das partes. Na hora que eu falo para o funcionário nosso a receber um cooperado, ele tem que estar uma coisa na cabeça. Só é bom para o cooperativo o que é bom para a cooperativa. E só é bom para a cooperativa o que é bom para o cooperado. Tem que ser um equilíbrio, porque o cooperado é dono da cooperativa. E ele tem que se entender dono e usufruir dela por ser dono, fazendo bons negócios dentro da cooperativa. A cidade de Artur Nogueira, que completou 73 anos no domingo, agora pode contar com um portfólio completo de serviços financeiros, com taxas mais justas e um atendimento humano e personalizado. Tudo isso em um espaço amplo, moderno, confortável e preparado para atender todos os associados. Venha conhecer nossa agência. Avenida 15 de novembro, 1150, Artur Nogueira, São Paulo.